E aí pessoal, Vlad na área Hoje eu tô com o meu mano aqui, meu amigo Scorpion Games Porque hoje a gente vai fazer o seguinte Vai fazer uma pesca magnética Um local muito especial, né? Muito especial, cara O Scorpion me trouxe aqui Olha, eu falei com o Vlad há 3 meses atrás Sobre essa pesca magnética Eu falei, pô, eu moro em Foz do Iguaçu Então dá pra gente fazer várias coisas lá Inclusive, debaixo da ponte É um local que existem mitos Que dizem que você pode encontrar certos tipos de coisa E é isso que eu quero descobrir Eu sempre tive essa curiosidade A gente tá com o imã aqui Scorpion Games Hoje a gente vai fazer a pesca magnética onde? Só explica pra galera Bom, a gente tá aqui na ponte da Amizade Um do lado Daquele lado lá é o Paraguai Desse lado aqui é o Brasil Ou seja, é a rota do Paraguai para o Brasil Brasil Paraguai É isso aí, rapaziada Eu vou deixar mais detalhes quando a gente estiver lá embaixo da ponte Porque a gente vai pescar com o imã lá embaixo Porque o que acontece? Teoricamente, as teorias dizem que muitas vezes Que as nossas pessoas estão trazendo, vamos dizer assim Aquele contrabandinho E corre o risco de serem pegos Joga Galera, joga as coisas pra baixo ali da ponte A gente vai ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Com o nosso super imã aqui Esse aqui não é o meu maior imã de pesca magnética A gente tem um imã maior ainda Um imã de 1500kg Esse aqui pode carregar até 300kg Ah, mas vai aí, já tá ótimo, né? Se a gente não pegar um carro, a gente consegue tirar tudo lá de baixo E talvez encontre um carro Scorpion, queria agradecer demais a tua colaboração aqui Porque graças ao Scorpion que a gente tá aqui Então, rapaziada Estoura o like Escreve aqui embaixo no comentário o que vocês acham que a gente vai conseguir encontrar hoje E bora Mas, rapaziada, já que a gente tá fazendo um passeio no barco aqui A gente aproveitou pra vir aqui atrás, ó Não, pode aparecer aí, Scorpion A maravilha da tecnologia aqui não é o Scorpion É a Itaipu ali atrás Vou mostrar pra vocês com um zoomzinho melhor ali Mas, cara, isso é insacional Aqui de longe já dá pra ver o tamanho Uma das coisas mais bonitas que eu já vi foi o dia que aquelas confortas abriram É um jato de água assim enorme que vem O nosso guia aqui tava falando que se abrir que o laí estiver aqui A água sobe Tem essa boia, ó A partir dessa boia aqui a gente não pode passar É a zona de segurança Olha ali a Itaipu Aqui tá a boia que a gente comentou A gente não pode passar muito daqui Por questão de segurança Vou dar um zoom máximo aqui pra vocês verem ali, ó A alvina Olha só isso aqui, cara Coisa linda Olha a placa ali, ó Acesso proibido Ali no cantinho, se vocês verem, tem uma viatura ali já Na butuca ali Só pra ver se alguém vai passar E aqui você tem o caminho todo pra chegar Na alvina em si De Itaipu Bom Vamos fazer o primeiro arremesso Eu quero tentar depois chegar um pouco mais perto ali Mas vamos soltar aqui do lado mesmo Vai Vamos ver o que a gente consegue achar Vou jogar normal aqui, vai Dá mais corda aqui, véi Enquanto você pesca aí, rapaziada, eu tô lá em cima Passando com o carro, o caminhão Será que vai cair alguma coisa na nossa cabeça? Alguém vai jogar alguma coisa aqui? O problema é se alguém jogar alguma coisa aqui, cara Olha, eu acho que agarrou alguma coisa ali, viu? Será? Não, eu senti puxando ali O que eu tava soltando não aqui? Não, não pegou nada não Tá bom, vamos mais na beirada ali Vamos mais na beirada, Tão Bom, agora a gente tá bem pertinho aqui do Do, como fala, o pilar aqui da ponte Agora vai Ó, tá descendo ainda Agora já chegou no fundo Tá vendo que a corda ali, tá ali Aham Significa que já tá no fundo ali Pelo visto aqui não é tão fundo, então Isso é bom É Ó, agora deu pra sentir o fundo aqui Aham Agora a gente vai puxando aqui com calma E vamos ver se vai achar alguma coisa Por enquanto acho que não pegou nada Eu achei isso aqui mais legal do que pesca normal Que não dá pra ver o fundo de jeito nenhum aqui, hein Vamos ver Segundo arremesso Às vezes demora pra gente achar alguma coisa, viu galera Opa Já veio algo, hein Que isso? Olha a quantidade de metal que veio aqui, galera Tem parafuso, tem prego velho Olha isso aqui Isso aqui o que que é? É uma mola? E aí, C? O que que é isso aqui? Isso aqui é um arame da tela lá em cima Ah, pode ser Ah, da tela caiu lá em cima Olha a quantidade de parafuso que tem aqui, ó E já é? De quanto tempo será que tá aí, cara? Ah, isso aqui tá faz tempo, viu Essas pedrinhas aqui também, elas magnetizam ali Eu queria ver se a gente encontrava algo novo Tipo, algo que foi jogado de agora Quanto mais na baterada a gente for, acho que mais novo vão ser as coisas que a gente vai encontrar Pode ser Bom, vamos pro próximo arremesso aqui Bora E como vocês bem sabem, pra conseguir gravar os conteúdos pra vocês Aqui do Hora Secreta ou até mesmo do Hora Épica Eu tô sempre na correria Eu tô sempre viajando Tô sempre fora de casa Tô sempre em locais completamente diferentes todo dia E se tem uma coisa que sempre me pergunta é o seguinte Vlad, como é que você faz pra conseguir organizar toda a edição E também conseguir organizar todo esse conteúdo que você traz aqui pra gente Em todos os seus canais Hoje a gente vai falar de Wondershare Filmora E pra você que por acaso ainda não conhece o Wondershare Filmora É com certeza o melhor, mais fácil e mais prático software de edição de vídeo que a gente tem no mercado Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de como ele funciona E quando a gente fala da versão pra PC ou pra Mac a gente tá falando Wondershare Filmora 11 Rapaziada, uma das coisas que eu mais gosto é que você consegue aqui na hora que for criar o projeto Já escolher a proporção de tela Ou seja, ajuda muito quando você quer criar conteúdo pra todas as redes sociais Outra coisa muito bacana é que o Wondershare Filmora te disponibiliza uma série de ferramentas já configuradas Que vão facilitar muito a sua edição Como por exemplo os novos elementos New Blue FX Vamos colocar aqui um filtro E saca só rapaziada, é só você arrastar na timeline e já aplicou Olha que bacana E outra ferramenta que eu utilizo bastante é o Motion Tracking Que vai seguir aqui ó Vai acompanhar os movimentos de qualquer objeto que você marcar Isso aqui é muito útil pra por exemplo se eu quiser dar um blur Numa placa de carro ou até mesmo no rosto de uma pessoa E eu não podia deixar de mostrar pra vocês também o recurso de Tela Dividida Que é muito bacana Porque ele te permite combinar diferentes cenas em uma única cena Utilizando essa ferramenta E outra ferramenta muito bacana é o Tela Dividida Onde eu consigo colocar aqui duas telas e elas vão sair lado a lado aqui Por exemplo pro Hora Épica ou até mesmo pra esses vídeos de MR ajuda muito Porque eu posso colocar aqui uma câmera mostrando o meu rosto e a outra câmera mostrando a comida Isso aqui é muito bacana galera E além disso tudo a Filmora também oferece o Filmstock Uma vasta galeria de materiais como música, áudio, efeitos, vídeos e imagens Completamente livre de copyright Que com certeza podem facilitar muito o seu processo de edição Então utilizem os links abaixo pra conhecer um pouco mais Sobre o Filmora Filmstock também Que é muito bacana Bom pessoal, então fica aqui o meu convite Pra que vocês testem gratuitamente o Wondershare Filmora Nos links aqui embaixo na descrição Também no primeiro comentário fixado Vocês vão conseguir encontrar versões pro PC, pro Mac Wondershare Filmora aqui embaixo na descrição Utilize nosso link Bom, já sabemos que tem bastante coisa aí mesmo Que a gente fez um arremessinho simples aqui e achamos coisa Eu vou jogar um pouco pra esse lado aqui agora Vamos ver se a gente encontra alguma coisa também A gente tá bem na beirada, né? É Ó, ali não sei se dá pra ver, mas tem uma lata Alguma coisa estranha lá na frente Tem coisa que pode chegar mais perto ali ainda Sabe o que é incrível, cara? Que já pegou alguma coisa aqui Já? Só jogar ali? Eu senti puxando, mas eu acho que era muito pesado e não grudou Ah, que pena Eu vou jogar de novo Que pena, então tem coisa ali Tem coisa, com certeza Bem nessa linha A correnteza do rio é muito mais forte que parece, galera Pessoal, o rio parece que é tranquilo, mas ele não é tranquilo Ó pra onde já foi Vou até puxar que ela tá embaixo do barco aqui Não quero que ela grude o barco, não Tem alguma coisa muito pesada aqui embaixo, viu? Porque não deu pra grudar com o imã O Cia aqui falou que ele já encontrou carro aqui embaixo, cara É isso? Cara, a tensão que dá a correnteza aqui na corda Parece que vai arrastando mesmo Só de tirar do fundo ela já vem puxando É muito, muito forte a correnteza Eu nunca fiz pesca magnética em um rio que tivesse com tanta correnteza assim, galera Então talvez muitas coisas foram jogadas aqui Pode ser que esteja lá longe Mas eu acho que mais pro canto aqui talvez tenha Vamos girar isso aqui direito, vai Tem mais um nó aqui na corda que tá travando Ô Cia, consegue levar o barco um pouco pra lá Que eu vou arrastando o imã aqui Gostei da ideia Parece que tem algo ali Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Ah, soltou Soltou, merda Tem uma coisa muito pesada ali, galera Tenta jogar de novo ali, vai que Talvez um imã de 1500 quilos agora Ah, pegou alguma coisa aqui, ó Estilhaço É só estilhaço Olha isso aqui, galera É só pedacinho de metal que vem Mas tem alguma coisa ali Isso aqui, galera, é ferro, tá? Isso aqui é ferrugem Pode ser que tenha um carro Alguma coisa muito antiga ali Que tá desfazendo na hora que a gente puxa com o imã Olha só isso aqui, galera Ó, tipo de metalzinho aqui que vem Ali tem alguma coisa extremamente pesada Vou jogar de novo ali, hein Esse foi bonito Você consegue sair com o barco bem devagarinho? E eu vou arrastando o imã aqui Dá pra sentir a tensão Já grudou de novo ali No mesmo local Mas pode ir, pode ir Vamos tentar arrastar ele um pouco aqui Dá pra ver que grudou mesmo, cara Olha Vamos ver se tá desfazendo Ó Ó, ó, ó Segura aqui, ó Ó Deixa eu ver Ó Que isso? Ó, tem... Nunca vi uma coisa tão pesada Tá vindo, tá vindo Vamos vir com calma Caraca, guys Dói a mão de segurar Ó, Scorpio, você tá com a GoPro aí? Tô Vamos tentar mergulhar pra ver o que que é com a GoPro aqui Vamos Marcou o local já, né? E aí, bem aqui Marcou? Aqui, bem aqui A gente amarrou a GoPro aqui E a gente vai descer ela agora no rio ali pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Bora Cara, só que assim, choveu muito, o rio tá bem mexido, né? Não sei se vai dar pra ver alguma coisa Não, o problema também é a cor do rio, né? Bem verde Ó como é que o rio leva a GoPro, cara? Tá indo embora já Tá indo embora? Não dá pra ver mais nada ali Que bizarro, cara Eu quero ver essa filmagem, cara Eu também Porque tem alguma coisa grande aqui embaixo, cara E eu quero saber o que que é O ímã tá na outra ponta aqui Mas conseguiu fazer ela bater lá? Acho que ela bateu aqui É mais pra trás aqui, na verdade Mas tá bom aqui Porque a gente consegue ver mais amplo aqui O take aqui Cara, eu tô muito curioso pra ver o que que tem aqui embaixo Eu quero ver esse take De qualquer jeito Vamos puxar aqui Eu quero ver agora, tá? Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver o que que deu pra ver Se deu pra ver alguma coisa, né? Ah, eu acho que não dá pra ver nada Não, deixa bater no fundo Tá muito verde a água Olha como tá ali, não dá pra ver nada Tá muito turbo Bom, mas beleza Vamos continuar essa pesca com o ímã mesmo Tá Eu vou fazer o seguinte A gente tá mais na beira aqui Vou jogar desse lado aqui agora Mas tem que soltar um pouquinho Limpar, mas A quantidade de metal que a gente tá conseguindo tirar Do fundo do rio Dessa vez a pesca tá autêntica aqui, viu, meu amigo? Bom é que anemia não tem, né? Só dar uma machigadinha aí Bom, vou soltar desse lado aqui Vou soltar mais perto da beirada ali Tirar com a corda aí Cuidado Opa, tá só pisando Ih E aí eu vou puxando em direção ao barco aqui Eu queria saber o que tava lá embaixo desse rio Cara, se eu conseguir grudar de novo naquele mesmo ponto A gente desce a GoPro Pode ser Tá na outra ponta da corda aqui Ó, ela vai pegando muita coisa aqui, cara Então Ela não tensiona na hora Eu vou arrastando daqui Deixa eu tentar pra ver Eu só quero ver Peguei aqui Peguei o negócio aqui Então desce a GoPro Quer descer a GoPro aí? Vamos lá, vamos descer a GoPro Quanto é GoPro? Daqui é GoPro Vamos peixinho Vai peixinho Nossa, o GoPro foi pra longe já A GoPro tá muito forte É Bom, eu vou puxar aqui a corda aqui Tá Eu vou puxar aqui e vamos ver o que a gente consegue tirar Olha como tensiona aqui, cara É absurdo É absurdo Eu quero tentar puxar com calma Pra não soltar Olha aqui Como tá tensionado Tem uma coisa muito grande aqui Muito grande aqui embaixo Meu amigo Agora grudou de verdade Agora grudou Olha a força do Vati Que isso, cara Desce a GoPro aqui Vamos ver Vamos ver agora Agora a gente vai ver Vamos lá, peixinho Já sabe a direção aqui Só soltar aqui Só soltar Me ajuda a posicionar ela Pode deixar Vou segurando aqui a corda Pode soltar, pode soltar Já soltei E aí, conseguiu posicionar a GoPro? Acho que sim Pode puxar ela aí Vamos ver se a gente consegue ver o que grudou ali A correnteza tá levando muito ela, cara Não, mas eu consegui descer ela ali uma hora ali Vamos ver Vamos ver aqui Ó, das duas, uma Ou ela grudou em algo muito pesado lá Ou talvez tem muita pedra aqui A gente viu na GoPro Talvez ela tenha ficado presa entre duas pedras A gente vai dar uma rézinha aqui E vai tentar puxar Pra ver se a gente consegue soltar Parece que é magnética imprevisível Não, é isso É isso, galera Já aconteceu outras vezes Perdeu o imã já? Já, já perdi Mais de um Tu trouxe quantos? Só trouxe esse Soltou? Soltou Boa É isso, Cid E o que que era? Era pedra mesmo, galera Dessa vez foi pedra Não foi nada muito pesado ali Porque senão teria vindo com mais coisa aqui Então assim, vamos evitar ficar tão na beirada aqui Porque já sabe que tem muita, muita pedra Vamos ficar mais pra baixo da ponta ali mesmo Bom, vamos voltar pra onde a gente estava aqui Depois a gente vai mais pro outro lado ali até Porque aqui tem muita coisa E o caminhãozão passando ali em cima A gente vai arrastando aqui com a força do barco E a gente vai ver o que que tem Ó, tá passando no fundo ali A gente vai fazendo a limpa do que tiver aqui no caminho Arrastando o imã Mas não, aqui tá bom já Já foi Deixa eu puxar o imã aqui só Controla Vamos ver se pegou água ali, né? Raspando ali Vamos ver como vai subir Olha a correnteza que tá aqui, cara Olha isso aqui, Scorpio Olha isso aqui Olha a quantidade de prego Olha a porcaria De porcaria Olha isso aqui O que é isso aqui? Isso é um freio de bicicleta Freio de bicicleta Olha o tipo de coisa que a gente tá encontrando aqui, cara É absurdo Tem uma bicicleta lá embaixo Eu vou deixando essas coisas aqui Olha esses pregos aqui Olha o tamanho desse prego, cara Olha isso aqui, cara Olha isso aqui como vem Bom, já sabemos que tem bastante coisa aqui Por enquanto você encontra uma porcaria Eu tô muito curioso pra realmente fazer mais perto ali Da margem Ou até talvez mesmo ali bem onde a gente tava antes Porque ali tem aquela coisa que é muito pesada Eu tô curioso, cara Eu tô curioso mesmo A gente vai de novo aqui onde enganchou mais ou menos Um pouco mais pra frente aqui Pra chegar perto da margem Aqui é assim mesmo E a gente vem com calma aqui agora Vem arrastando devagarzinho Pra ver se pega alguma coisa no meio dessas pedras aqui Olha a quantidade de corda que eu tô dando aqui pro fundo ainda A gente já veio de lá Arrastando Rapaz, acabou a bateria da outra câmera? É Fala, filma ela aqui até Morreu, coitado A gente tá no improviso aqui agora, sei lá É A gente aproveitou pra vir trazendo pra cá Isso Olha a quantidade de corda que deu aqui Você sentiu alguma coisa aí, Vládia? Deixa eu ver Tá muito fundo, cara, aqui E a gente veio arrastando de lá Tem o quê? Uns 3 metros aí? 4 metros de profundidade? Se foi a corda toda e não pegou no fundo aqui É que a correnteza é muito forte, cara Ah, já filmou ali Talvez o negócio Talvez o negócio não é o... Não é que é muito fundo Se pá com a correnteza tá levando a corda Eu acho também Eu vou levantar aqui Porque já tá meio longe da margem ali A gente veio arrastando de lá Quem sabe a gente não achou alguma coisa aqui Tá leve Não tem uma pesada aqui não Tem coisa, hein? Tem coisa? Um biquizão velho Que massa, funciona? Claro que não Claro que não Mas tá bom o estado, cara Ó, só tá um pouco zoado aqui Então alguém tacou de cima ali pra gente Pode ser Só pode Tinha os caras dando joinha É, eu gravei na última câmera Só que daí perdeu o arquivo Mas tinha uns caras dando joinha pra nós ali Ah, isso aqui é muito normal, cara Porque tem gente que vem pescar ali E joga Não, o cara tá fumando Deixou cair no rio e já foi Ou às vezes é porco mesmo E aqui a gente encontrou Isso aqui, rapaziada O que que é isso aqui? Eu acho que é um parafuso Aqui, ó Parafuso É, aqui ó Tem a porca, é parafuso Dá umas vezes esse parafuso Acho que é da ponte aqui Da obra, enfim, não sei Provavelmente é ali de cima Meu Deus, que medo Nunca mais vou atravessar essa ponte E assim Cara, olha só A quantidade de coisa Que a gente tá encontrando aqui Diferente Eu tô na expectativa Que a gente vai encontrar Alguma coisa grandiosa ainda Tá Bom, vamos chegar mais perto Lá de novo Rapaziada, olha De verdade Eu nunca achei tanta coisa Em uma pesca magnética assim Já achou agora um isqueiro Velho também Mas olha a quantidade de metal O estado de decomposição Que tá ali, cara Tem muita, muita, muita coisa aqui E eu me arrependo De não ter vindo com o meu Mima De 1500 quilos É que eu não posso carregar ele no avião Não tem como É E da próxima vez eu venho de carro A gente faz a pesca aqui Indo de um lado pro outro Com o rio Com sei lá 200 metros de corda Ia ser da hora Ia ser da hora Mas eu acho que a gente vai achar Um carro aí no meio, cara Filma ali Olha a intensidade Da correnteza, cara Olha a velocidade Parece devagar Mas não é É muita coisa É muito rápido Bom, vamos jogar Fazer mais alguns arremessos aqui Eu quero focar Nessa área que a gente tá achando Essas coisas aqui Porque eu acho que a gente vai achar Coisas incríveis ainda Ó, Scobb, você falou que é ali Assim que o pessoal faz o contrabando, né? É, geralmente o pessoal pega barco Passa de alguma forma Vamos jogar ali, ó Atrás da pilastra Tá, legal Legal, legal Que que é isso? Ó, tava falando de contrabando aqui, ó O que que é isso? Essa é plástico, né? Vamos ver se a gente pesta aqui, ó Vamos ver se a plástico não vai, né? Pesta assim, ó Aí, ó Que que é isso, cara? Acabou de chegar aqui, ó Pra nós Nossa Isso aqui é um vape? Esse aqui é pra... É, pode Tem muito no Paraguai Olha só, galera Sabe o que que é? Vou te contar a história O que acontece? Isso aqui é extremamente proibido no Brasil E a maior produção fica no Paraguai Que eu sei porque tem amigos meus que produzem Então, isso daqui você não pode passar Você passa, pode digitar Risco de prisão A galera tira da caixa Taca lá de cima E deixa aqui A gente vai ajudar o meio ambiente Jogar, descartar de uma forma certa Ó Viemos pra cá de novo A gente tá embaixo, né? Aqui, ó Porque é aqui que a gente tava encontrando A maior parte das coisas Povado, se alguém tacar coisa em mim aqui Vai doer pra caramba, velho Não, mas não vão jogar Não vão jogar Você acha que não? Não, acho que não Ó Puxou aqui um saco plástico Porcaria Para o take Para o take O que que foi? Cara, você viu? Você viu Você viu a ponta? Aham Eu vi Meu Deus do céu, cara Você viu, né? Não tô ficando doido, né? Não, eu vi Será que pegou no take aí? Não sei, mano Bom, a gente dá uma olhada aí Vamos dar uma olhada no take aí, por favor, cara Tá Não vai achar de novo, cara Não vai achar Eu não quero achar também Mas será que era aquilo mesmo? Cara, era Eu tenho certeza Olha a quantidade de metal que tem ali embaixo, cara Estava dentro dessa sacola aqui Da hora Rapaziada Eu vou falar pra vocês assim Eu tô encerrando o vídeo agora aqui É... Eu não sei se ficou bem claro pra vocês A nossa take ali O que que era Mas tava enrolado nesse taquinho de plástico aqui E eu acho Tenho quase certeza Que era uma arma Eu vou ver com calma O take que a gente gravou aqui Vou passar no slow Eu vou falar pra vocês assim Que acho que a galera também de casa viu Eu vi um negocinho Eu vi como se fosse uma pontinha dela Eu acho que eu vi só o coldre Ele é onde você segura a arma, na verdade Mas olha Eu não tenho certeza também E a galera de casa que vai falar Porque assim A gente já tava achando muita coisa Muito lixo E daí a gente achou a parada do pod Que eu falei Eu acho estranho Sabe por quê, cara? Porque tava nesses sacos plásticos aqui E pra mim, assim O cara tá envolvendo em um saco plástico É porque quer esconder o que ele tá carregando É E aí, assim Talvez ele fosse ver que tava com Muita revista lá na frente Jogou Porque você não pode atravessar, né? Com armamento, né? De jeito nenhum, né? Não, não Então é isso, cara É isso Se inscreve no canal Deixa o like Até a próxima